Na cidade de Poço José de Moura também tem festival de cultura. A nossa equipe de reportagem foi conhecer um grupo de reisado com mais de 90 anos. É neste espaço que reproduz as antigas salas de reboco que a população de Poço José de Moura se reúne para vivenciar um pouco da cultura local. Durante 10 dias eles revivem grandes histórias através das apresentações. E não só das apresentações não, as barracas aguçam o paladar. Tem milho, churrasco, munguzá e muitos outros pratos. E as vendedoras exibem com orgulho a comida típica da região. A comida e o artesanato. Uma infinidade de produtos feitos à mão são vendidos nesta barraca. A gente vende cajazeiras, tanto da zona rural como da cidade. Tem pessoas que trabalham individual e em grupo. E a gente está tentando formar associação para formalizar. De tanto ouvir falar neste evento que já acontece há 10 anos, o Terezinha resolveu conhecer. É só falando, o povo dizem que é muito bom, aí a menina minha chamou para me vir. Por aqui tudo é feito para relembrar a história desse povo. Como por exemplo, esta casa de Taipa. Olha só, aqui tem aqueles antigos oratórios. Além de várias imagens de santos e até um porta-chapéu. Tudo isso relembra o que muita gente tinha em casa antigamente. Ah, eu recorto tanta coisa boa, sabe Deus. De tanto, recorto meus pais, minha mãe que gostava muito. E aqueles, meus filhos que estão ausentes, também participavam, gostavam. É um momento especial. É, a armário é excelente. Este grupo de reisado tem tradição forte por aqui. Ele existe há mais de 90 anos e foi criado pelo fundador da cidade, o José de Moura. O nosso fundador, desde 1920, já brincava o reisado aqui na nossa região. Que no Poço de Moura era conhecido. Tempo de Natal, nas festas do padroeiro, ele saía em casa em casa. E a gente está resgatando essa cultura, trazendo para o nosso meio. E esse amor pela cultura local é algo que já pertence também das novas gerações. É um evento que a gente tenta mostrar às novas gerações como eram as festas de antigamente. E com essas manifestações houve uma valorização muito maior da cultura aqui na nossa região. É uma valorização muito maior das músicas de antigamente, das manifestações culturais que aconteciam antigamente. E é onde a juventude também se confraterniza. Para trás que eu já tiro, para trás que eu já tirei, cavaleiro rosa da matéria, eu já rodei.